Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Agora vai, gente Acordei aqui, eu acordei um pouquinho atrasada, na verdade Mas assim, eu dormiria mais, sei lá, uma horinha, duas Dormiria, não vou negar Marquei hoje cedo de ir na academia com uma amiga Para fazer uma aula de dança, mas eu acho que não era tempo de fazer dança Talvez eu faça musculação mesmo Mas pelo menos vou na academia, né, gente O dia já começa mais energético Vou jogar uma água no meu rosto Porque eu fiz aquele micro-angulhamento, sabe, no rosto E aí agora ele tá descascando Porque ficou umas casquinhas e umas marquinhas E aí as recomendações para esse micro-angulhamento Para cuidar depois da pele, né Porque ela fica, tipo, se tivesse machucado mesmo, né Não passar nada na pele, assim Ela falou no máximo protetor solar com cor Então vou passar um protetor solar com cor Gente, depois de ter um rimeuzinho Só para não assustar a galera da academia Não, brincadeira Eu nunca tive o compromisso seguinte Então eu prefiro sair de casa Um pouquinho arrumadinho e tal Para não ter nenhum compromisso de surpresa, assim Opa, 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 opa Olha o que a gente tem aqui Brasil e São Paulo Gente, como o sol tem o poder de mudar o meu humor, gente Eu fico abismada Pedi um carro E ele tá há 12 minutos Eu não sei o que aconteceu Provavelmente é trânsito Aqui em São Paulo é assim, né, gente Então, enquanto isso, eu vou sentar aqui E vou dar uma respirada Tipo, como se fosse uma meditação mesmo Vou tentar quitar a minha mente Enquanto o carro não chega 10 minutinhos que você fica Já dá um... Você já começa o dia de outra forma, sabe? Ó, eu fiz uma malinha Para eu poder levar para a academia Porque eu não sei ainda Se vai dar tempo de eu voltar para casa Ou se eu vou direto para o estúdio Então eu levei Vou tomar banho lá E tudo mais Então ainda essa malinha Eu levo, tipo, uma troca de roupa Sei lá, motor solar Caso tenha que retocar Esse tipo de coisa Calcinha E tals Olá Bom dia, Mariana Tudo bem? Tudo bem e você? Eu achei que fosse o carro da frente Comecei a ficar confusa Mas é esse Cheguei aqui na academia Gente, eu amo essa academia Pão de queijo Pão de queijo multigrãos Essa coxinha de massa de batata doce Tem uns salgados integrais também E tem esse bolo Aí tem essas frutinhas Tudo bem? Tudo certo? Eu vou querer esse pão de queijo integral E um café Tá Tá bom? Não, não é que não aconteceu Aconteceu Obrigada Vocês gostam de café, gente? Comentem aqui embaixo E o mais legal daqui É que as pessoas são legais Sabe? Você se sente muito Bem recebido Ninguém tem frescura Todo mundo não tem gente boa Agora não é de verdade, hein, gente? Partiu Vou fazer 5 minutinhos de escada Só pra acordar o corpo, sabe? Quem vem vindo cruzando a esquina Bom dia, minha igreja De manhã já ficamos final Quer dizer que você já fez a unha de dança Uma dica Pra você não perder a motivação Pra ir pra academia é Combine com alguém Não é verdade? Sim E daí a gente vai se motivando Tá bem mais fácil, gente É que não dá pra pensar muito, gente Tem que assim, ó Ouvir o despertador já levanta E se você fala Não, vamos comer só mais 10 minutinhos Esse 10 minutos é infinito É verdade, gente 10 minutinhos na escada E agora a gente tem mais uma companhia Agora vai, hein, gente? Agora vai Eu deixei as duas lá na escada, ó E agora eu vou fazer a recuação Aqui E elas acham que ninguém tá vendo isso? Esse papinho na cadeirinha Sem fazer a escada de paradas É isso mesmo, Brasil Entendi Ai, é que assim Cara, eu preciso fazer a minha unha É, eu também preciso Eu também preciso Porque realmente O cutículo fica grande Não é mesmo? Sim, olha que eu vou cantar Caramba Toda vez você tem que fazer Sua unha muito bem feita Porque você vai ficar difícil Realmente, sabe? E aí, tipo As pessoas ficam me parando É uma grande merda mesmo Mas assim Escute o que tem pra falar Porque só eu falo dessa conversa Aham, aham Que sono que eu fiquei, menina Mari, força Bora Bora, bora Ó, gente Esse aqui é o terceiro Na área da academia Isso aqui É a bavela lá embaixo E agora a gente vai subir Vamos tentar fazer Uma aulinha de polidense Pra ver o que acontece Ó, ali tem uma sala Aqui o pessoal geralmente Faz vôlei, circo Aí aqui é a área externa Que tem mais duas salas Aqui é legal quando tá sol Que dá pra tomar um solzinho A galera tá fazendo yoga ali Se eu não me engano Tá vendo? Pilates Alguma coisa assim E aqui vai ser o polidense Gente, não Ah, polidense Um aluno que também é professor É, fica fácil, né A vida que eu fiz um dos equipes de dança Eu tenho que ir mais sumindo Eu vou te fazer um sol Muito bem Esse no momento é difícil Mas o cara Nossa, você tem muita coisa Indeja Sem pular Indeja Vou mostrar pessoas Que sabem o que estão fazendo Gente Vendo Na salminha Tô meio bom E agora eu tô indo comer Num restaurante Que tem aqui em São Paulo Que ele é vegetariano Tô indo embora da Cade Ó, a toalhinha aqui no lugar do rio E partiu Ó, interessante Essa notícia Bom, chegamos aqui Ele fica aqui na Vila Madalena E é legal porque ele vende várias coisinhas Tipo, cachorro Oi, príncipe Tem produto de limpeza Tipo, coisa congelada Tudo Begana Gostoso Tem uma feirinha orgânica Aqui também Então agora eu vou me servir Gente Ó, gostoso o lugar Olha, parece que a gente tá numa praia Olha lá, gente Esse aqui é o primeiro prato que eu pedi Que eu pedi não Que eu peguei lá Coloquei um pouco de vagem Coloquei Isso aqui é Cúlculã Broto de feijão Coloquei Rabanetezinho Gente, eu não sei se eu tô falando isso Não certo Com descoço Mas é isso Tem tofu De ervas Isso aqui é o que? Acho que aqui é a lua, né? Gente Agora sim, ó Feijoada Tudo vegano, gente Linguiça vegana Tudo vegano Abobrinha, né? Gratinada Gratinada Com mussarela É vegetariano mesmo O restaurante Confirmei agora Mussarela Com molho branco Isso aqui é carne de soja Um pouquinho Aorrecerado de integral Batata E farinha A careta toda descascando, gente Olha só Do micro agulhamento que eu fiz Enfim, agora Ative o estúdio Pra fazer Os backings vocals Do nada Um friozão Aqui em São Paulo Cheguei no estúdio Em atassada que só, gente Muito transe Isso é doido Meu Deus Hello Tem um tempo aí na sua casa BAM BAM Gente, aí você chega aqui Nesse estúdio maravilhoso E você já é recebido Com um cafezinho Olha que bonito que tá aqui Que é onde eu sempre gravo Olha Para de mentir, Mariana Na sua casa também Ah, é verdade É verdade Eu achei que era pra Maria Cadê o meu café, Raul? Não, o Raul é muito fofo Ele sempre faz um cafezinho Coado Quando a gente vê Gente, olha aqui Que legal A gente gravou com o Wallman Que é Britânico E tem até canequinha Comemorativa E vai sair dia 15 A música E a gente tá terminando De produzir aqui Não vai sair dia 15 Bacana É 15 não Dia 15 é outro lançamento Tchau Não posso dar muito spoiler E é isso E é uma folia A gente tá A gente tava vendo Os famosos aqui Que fazem aniversário Que também são Aquarianos E tudo mais De repente No meio de Shakira Olha quem tá aqui É o Edinho Quando eu encontrar o Edinho Eu vou ter um assunto Com ele Com você É esse Tá muito Olá Ed Eu rec... Eu... 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 Eu estou aqui Eu estou aqui Oi, bom te conhecer Você não conhece Eu... Então você não conhece Eu vou fazer uma música Você conhece Gilberto Gil? Ele é um irmão de mim Ele é um cara britânico Ele é inglês? Inglês? Brânico? Ele é inglês? Você vai pro portão Acho que eu não me cresci Uma amiga Ele vai Saindo do estúdio agora A gente ia num prêmio Mas não vai dar tempo Porque a gente ainda tem umas coisinhas de trabalho Pra resolver Planejamento De projetos Inclusive Fiquem espertos aí No canal de música Chegamos no Café Zipos Estava mais perto desse café Do que do escritório Uma coisa que eu sempre peço Planeca zero Pra beber com limão espremido Alguém compartilha comigo disso Porque geralmente as pessoas me acham muito louca Estamos aqui no café Ainda 8h15 da noite Começou a tocar bitboys Sabe o que isso significa? Nada O dia 15 Tem um lançamento muito incrível De uma música chamada I need to be nice I need to be nice Gente, eu que ainda tô com o tênis da academia Esqueci Ina ir embora pra casa Eu cheguei em casa Estava ali no sofá Tô aqui no pouquinho de violão Eu amo E é isso Provavelmente tomei outro banho agora E vai dormir E olha que o brindinho que eu ganhei De uma flor lá de Floripa Ela falou que viu umas histórias minhas Que eu falava que tinha uma coleção de copos E ela lembrou de mim Comprei esse copo Lindo de borboletas E aí começa Que eu me despeço Um beijo pra vocês Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui Me conta o que vocês acharam Pra eu saber Tá bom? Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau